Minha folhinha do Dragon Ball totalmente personalizada, pessoal. É assim que você pode criar o seu próprio estilo de página e fichário do jeitinho que você quiser no Word e, é claro, mais barato do que comprar na gráfica. E aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais. E hoje nós aprenderemos como criar suas próprias folhas de fichário. Se você está cansado de comprar folha de fichário, que assim, não é tão barata assim, viu? Saiba que você pode comprar, no lugar dela, folhas de ofício e uma resma de folha de ofício, por exemplo, e você imprimir seu próprio estilo de folha de fichário. Mas como terá que ser possível? Vamos lá! É claro que você vai ter que ter, obviamente, um computador com o Word instalado. Também vai ter que ter a impressora e as folhas de ofício, A4, beleza? Também um perfurador de página para fichário. Então vamos lá! Digamos que eu tenha tudo isso. O que é que eu vou fazer? Eu estou aqui no Word, tanto faz a versão, viu? Pode ser 2017 para 2020, tanto faz. Mas a questão é, estou eu aqui? Primeira coisa a se fazer é, eu vou lá em cima, em Layout, vou colocar em Margens, vou colocar em Margens Personalizadas. Nas Margens Personalizadas, aqui vai ter Superior, Esquerda, Inferior, Direita. Vamos lá! Superior, eu vou deixar 2,5. Não tem problema aqui, 2,5. Esquerda, eu vou colocar também 2,5, 2,5. Pronto! Inferior, eu vou colocar 2. E Direita, eu vou colocar 2. Assim, pessoal, olhe bem! Eu também poderia, no lugar de colocar 2, poder colocar 1,5, beleza? Porque dependendo da situação, ah, mas fica um espaço enorme aqui ainda no canto, então eu queria colocar 1,5, entendeu? Então tudo fácil, eu vou colocar 2, ou 1,5, beleza? Se você é uma pessoa que gosta de enfeitar bastante as folhas, coloque 2. Se você quer uma pessoa que só quer mais para escrever mesmo, coloque 1,5, entendeu? Então vamos lá! Vou colocar aqui nessas proporções, vou colocar OK! Pronto! Eu personalizei aqui a estrutura aqui da minha folha. Agora, o que é que eu vou fazer? Vamos colocar as linhas. Vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer agora com as linhas é vir aqui em cima, colocar Inserir na barra de menu, colocar Tabela e vai colocar no nome Inserir Tabela. E olha só que legal! Aqui vai ter número de colunas e número de linhas. Colunas, você vai colocar 1. E linhas é o seguinte. Geralmente, você pode colocar entre 25 a 30 linhas. Se você quiser enfeitar bastante com desenho nas suas folhas de fichário personalizada, coloque 25. Mas se você quer mais para escrever mesmo, entendeu? Então, você vai colocar 30. No meu caso, eu vou fazer o meio termo. Vou colocar 27, beleza? OK! Pronto! Tá aqui! Ele criou essa tabela nesse formato aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na primeira, selecionar tudo. Pronto! Vou tirar o zoom e olha só. Agora que está tudo selecionado dessa forma aqui, lembrando, eu selecionei apenas a tabela. Eu não selecionei abaixo da tabela. Se eu fizer isso aqui, por exemplo assim, vai dar um erro, entendeu? Isso aqui não pode ficar selecionado. Tem que selecionar apenas a tabela. Então, novamente, cliquei na primeira quadradinha da tabela. Fui até o último quadradinho, só até aqui. Pronto! Selecionando dessa forma, ele vai vir aqui em cima na parte de ferramentas da tabela. E vamos lá! Primeiramente, agora na tabela, vamos colocar a cor. Bem aqui, para dizer que tem cor da caneta. Eu vou colocar aqui um azul claro, beleza? Dessa forma aqui, um azulzinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ter a... Eita! Fiquei criando o botão errado. Mas vamos lá! Eu posso vir aqui agora, para poder colocar na largura da minha linha. No meu caso, eu vou colocar em 1, beleza? Se eu só tiver menor, deixe em 1. E aqui vai ter a ferramenta chamada bordas. Você vai clicar na ferramenta de bordas. E vai colocar aqui, ó. Cadê, cadê? Bordas internas. Dessa forma aqui. Bordas internas. Então, eu vou marcar bordas internas. Pronto! Fiz isso. Agora, eu vou vir aqui, ó. Em cor da caneta. Vou colocar em... Branco. Aqui, ó. Dessa maneira aqui. Branco. E aí, após colocar branco, eu vou clicar novamente na palavra bordas. E vou colocar bordas externas. Dessa maneira, olha só o que aconteceu! Ele deixou o redor transparente e somente as linhas dessa forma. Agora sim, eu vou selecionar novamente dessa forma aqui, ó. Vou selecionar. Após selecionado, agora vamos vir aqui em cima em ferramentas da tabela, na parte de layout. E aí, layout, galera, vai ter aqui, ó. Altura. Ou seja, qual é a altura da minha borda. Não, não. Das minhas linhas. Eu vou aumentar aqui, ó. E olha só. Não tem padrão, beleza? Mas geralmente, ó. Eu consigo você colocar entre 8 e 1, beleza? Se você colocar em 1, talvez ultrapasse a folha. Não pode acontecer isso aqui, tá vendo? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar em 9. Dessa maneira aqui, ó. Beleza? Tirar aqui o zoom. Pronto. Dessa maneira aqui. E aqui tá as linhas. Tá vendo? Que legal. Então, pronto. Já fiz as linhas. Eu vou até apagar essa página aqui, porque não tem necessidade. Cadê? 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 Ele não tá querendo apagar. Meu Deus, Deus, Deus. Deixa eu colocar... Vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar o tamanho 8, porque acho que ele tá querendo ultrapassar aqui. Eu não quero ultrapassar. Então, eu vou colocar na altura... Oh, cadê? Eita. Tá funcionando errado. Peraí, peraí. Melhor ainda. Ao invés de deixar em 8, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer só um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem. É... A bordo de baixo. Porque ficou... O cocahão fica um espaço enorme, entendeu? Eu vou deixar aqui. Pronto. Dessa maneira aqui. Eu deixei só aqui. Eu vou poder aumentar mais um pouquinho o espaçamento abaixo. E pronto. Ficou dessa maneira. Por quê? Porque não pode ultrapassar em duas folhas, beleza? Então, tá aqui. Beleza. Eu já fiz as linhas. Eu já posso começar a imprimir, se quiser. Se eu não precisar colocar nenhuma imagenzinha. Mas, digamos. Ah, Drag, eu queria colocar uma imagenzinha no meu fichário, entendeu? Pra ficar legal. O que é que eu faço agora? Bem, é o seguinte. Agora eu vou começar a colocar as imagens. É claro que, assim, eu vou colocar a imagem de exemplo. Mas, lembrando, você pode pegar qualquer imagem da internet, de algum anime que você goste. De algum desenho, jogo, entendeu? O que você quiser. No meu caso aqui, eu já baixei alguns exemplos. E vou colocar o exemplo agora. Como é que eu insiro nas páginas. Vamos lá. Eu vou aqui em cima em inserir. Colocar imagens. Este dispositivo. Porque, assim, eu vou baixar a imagem e colocar aqui exemplo, entendeu? E no meu caso, cadê? Cadê? Eu só vi aonde. Não foi nada de trabalho. Aqui, download. Vamos ver se vai abrir. Pronto. Abriu aqui. A imagem do Goku Super Sayadinho. Olha que legal. Só que perceba que ele ficou, tipo, assim, no meio da folha, ocupando espaço. E não é isso que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou pegar, clicar aqui. E aí, após selecionar a imagem, eu vou vir aqui em cima em design. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Formato da imagem. Cliquei aqui, ó. Formato da imagem. Quebra de texto automática. Eu vou colocar atrás do texto. E agora, pessoal, é só eu arrastar aqui, ó. Para onde eu quiser. Lembrando que, de preferência, não é aconselhado que você coloque a imagem, como posso falar, cobrindo em cima das linhas, entendeu? Não é aconselhado, entendeu? Então, eu vou deixar até aqui, ó. Dessa maneira aqui. Ah, e lembrando que quando você for imprimir, uma parte da borda de cima e dos cantos vão ser perdidas, porque a tinta da impressora não consegue alcançar tão rente a folha, beleza? Mas eu vou deixar aqui, dessa maneira aqui, beleza? Deixei aqui uma imagem. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar outra imagem. Só que, digamos que, ah, Draco, eu não queria baixar no meu computador. Deu como pegar direto da internet? Tem. No meu caso aqui, ó. Eu tenho aqui a imagem do outro Gokuzinho aqui, ó. Ah, que legal. E aí, eu posso vir aqui em qualquer imagem da internet, clicar com o botão direito em cima. E aí, clicar em copiar a imagem. Copiar a imagem. Copiei. Voltei para o Word. E aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou selecionar nada. Clicar Ctrl V. Pronto. Olha só que legal. Outra imagem do Goku. Vou diminuir aqui o tamanho, dessa maneira aqui, ó. E, é claro, eu vou vir em design aqui em formato da imagem. Quebra de texto automática atrás do texto. Pronto. Aí, agora, eu vou achar ele para o outro lado aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Deixa eu ver. Isso tem como aqui. É, ele vai ocupar muito espaço. Mas, acho que vai ser o jeito. Vou deixar aqui no cantinho. Vou diminuir o tamanho. Pronto. Aqui, dessa maneira aqui. Pronto. Olha só que legal. E, é claro, pessoal. Você pode colocar outros efeitos aqui no canto. Entendeu? Se você quisesse. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar só uns efeitos a mais. Já que você entendeu como é que funciona. E vou pular essa parte. Pronto. Colocar aqui só uns efeitos aqui no cantinho. Para ficar legal. E, agora, o que é que eu vou fazer? Eu já posso até terminar aqui, se eu quiser. Mas, lembre-se. Eu ainda posso fazer outras coisas. Por exemplo, geralmente os cadernos têm no cantinho superior direito a data. Ou seja, digamos que eu quisesse colocar a data em todas as minhas folhas. Bem, basta eu fazer o quê? Eu vou aqui dar o zoom para vocês verem aqui. Vim para cá. Dessa maneira. E aí, eu vou colocar o quê? Lá em cima em inserir. Vou colocar aqui. Clicar fora da tabela, que seria as linhas. Vou colocar a caixa de texto. Aqui, dessa maneira. Caixa de texto normal. Pronto. E aí, pessoal. Basta eu colocar... Vou colocar... E agora, eu sou só aumentar aqui o tamanho dessa maneira. Vou colocar aqui o tamanho... Tamanho 16. Pronto. Vou colocar em negrito. E vou colocar para cá. Pronto. Ah, e outro. Formato da imagem também. Vou colocar aqui a mesma coisa. Quebra de texto automática. Deixa eu dar um para vocês enxergarem. Quebra de texto automática. Atrás do texto. Pronto. Para não ocupar espaço. Eu vou deixar bem aqui. Só que... Assim. Se eu clicar fora, ele vai estar com as bordas. Então, eu tenho que tirar essas bordas. Basta eu vir aqui em contorno do texto. Aqui, ó. Forma de formato. Vou clicar em contorno do texto. Vou colocar em sem contorno. Dessa maneira aqui, ó. Opa. Não, não deu certo. Vai de novo. Contorno do texto. Sem contorno. Oxe. Ah, não. Ah, meu Deus. Aqui não, meu filho. Aqui. Contorno da forma. Sem contorno. Agora sim. E vou colocar a cor azul aqui. Preenchimento. Pronto. Dessa maneira aqui. Olha só que legal. Vou descer só um pouquinho. Pronto. Deixar aqui. E pessoal, tá aí. É assim que você faz o seu próprio... Sua própria folha de fichário para poder você imprimir. Olha só que legal. Drac, como é que eu imprimo agora? É o seguinte. Eu aconselho você fazer o quê? Obviamente, eu tô dando aqui as dicas para poder você criar o seu próprio fichário, sua própria folha de fichário. Só que de uma forma também que seja econômica. Porque folha de fichário às vezes são caras, às vezes não tem o estilo que você goste. E aí, ó. Gastando folha de ofício e ainda imprimindo, talvez seja mais caro. Mas utilizar essa forma que eu vou ensinar agora não vai ser mais caro, vai ser mais barato. Como, Drac? Bem, digamos que você comprou uma resma de 100 folhas de ofício A4 ou uma resma de 500 folhas que fica mais barata ainda. Porque fica mais barato. E aí, agora, você vai lá em cima. Lá em cima, ó. Agora eu venho aqui em cima. Arquivo, imprimir. E olha só. Você vai ver aqui em propriedades da impressora. E aí você vai colocar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Qualidade rascunho. Por que Drac e rascunho? Porque é o seguinte, ó. Geralmente, se você prestar bem atenção, as folhas de fichário, elas são bem transparentes, são apagadas, entendeu? Então não é uma coisa bem nítida na folha, entendeu? E aí rascunho vai dar um estilo que pareça bastante justamente uma folha de fichário. E vai gastar bem mais tinta, ou bem menos tinta do que o convencional. Então, coloque a ferramenta rascunho. E aí eu vou colocar aqui, ó, frente e verso. Não vou colocar não. Ok. E aí eu posso colocar em imprimir. Olha só que legal. Só que olha só, vamos lá. Digamos que eu coloquei para imprimir. Terminou aí, Drac? Não. Porque você acabou de imprimir um lado da página. Falta o outro lado da página, galera. Então vamos lá. Eu vou até salvar isso aqui, ó. Vou salvar como este PC. Vou salvar aqui nas páginas de trabalho mesmo, ó. Página frente. Pronto. Página frente. Pronto. Isso aqui é o modelo da minha página de frente. Agora eu tenho que fazer o inverso. Ou seja, colocar a página ao contrário. Então, eu vou vir para cá. O Goku. Vou trazer isso aqui para cá ainda. Beleza. E aí eu vou colocar isso aqui para cá também. Vou colocar isso aqui para cá. Pronto. Então eu vou personalizar da forma que eu estava fazendo. Só que ao contrário, para poder ficar legal. Entendeu? E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. Em Layout. Lá em cima de novo. Layout. Imagens. E aqui, imagens personalizadas. Aqui, ó. Vou clicar de novo. Cadê? Ah, tem que selecionar a folha normal. Não posso selecionar a imagem. Pronto. Imagens personalizadas aqui, ó. Dessa maneira. E imagens personalizadas, pessoal? É só eu fazer o inverso. Se inferior eu botei o e-mail. E superior eu coloquei dois e-mails. Vou fazer o inverso. Vou colocar superior. Ah, não. No superior não. Aqui está certo. Agora sim, na esquerda e na direita é diferente. Esquerda eu coloquei dois e-mails. Direita eu coloquei dois. Então eu faço ao contrário. Esquerda eu vou colocar dois. E direita, dois e-mails. Dessa maneira aqui. Ok. Pronto. Está aí. Agora já tem a folha do verso. Então, agora sim, mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir a primeira página. Após impresso, eu vou inverter as folhas. Que eu já ensinei como é que faz isso. Mas eu vou ensinar novamente. Após colocado as folhas do tamanho certinho. No formato certinho lá na minha impressora. Aí eu vou aqui novamente. Arquivo. Imprimir. Vou novamente. Propriedade da impressora. E vou fazer igual como estava aqui. Rascunho. Como estava aqui. E vou colocar. Ok. Pronto. E agora eu vou colocar em imprimir novamente. E pronto, pessoal. É assim que você imprime suas próprias folhas de fichário, pessoal. Eu vou até salvar isso aqui com um rascunho. Para poder vocês... Caso, digamos. Você acabou de imprimir. Aí, eita. Imprimir 50 páginas. Mas acabou. Aí não tem mais o modelo. É só imprimir novamente. Porque ele vai estar salvo no seu computador. Então, eu vou colocar agora página. Opa. Página. Verso. Página, verso. Pronto. Salvar. Pronto. Já está impressa aqui. Olha, salvo os dois modelos. E agora? Terminou, Drac? Não. Você tem agora que cortar os buraquinhos no formato certo. Pronto. Imprimir aqui frente e verso. Eu passo a minha folha para fichário. Vamos ver aqui de perto. Olha só. Não está muito nítido. Justamente porque é para ser econômico. Mas mesmo assim ficou muito bonito, galera. E agora eu vou utilizar o perfurador de papel para colocar no seu fichário. E lembrando. Preste atenção. Esse modelo que eu tenho aqui não é o melhor modelo. Até porque fica muito complicado eu fazer a perfuração de poucas folhas e também sendo um tamanho padrão, entendeu? O aconselhado seria um dos mais profissionais caso você queira colocar uma coisa bem bonitinha e bem alinhada no seu fichário. Porque esse perfurador aqui infelizmente não tem marcação para indicar onde é que começa, onde é que termina, entendeu? Então vai ser mais por olho mesmo, entendeu? E lembrando que ele não perfura muitas folhas ao mesmo tempo. Se eu não me engano é até cinco por vez. E para fazer a minha marcação na minha folha de fichário, eu vou utilizar só uma régua. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Perceba que no meu fichário o buraquinho começa entre 2,5 e 3 centímetros. Então está aqui, eu vou colocar no cantinho certo 2,5 e 3 centímetros. Só que não é só isso. Eu também tenho que ver a distância que o perfurador vai atravessar a folha. Nesse daqui infelizmente ele também não tem como marcar. Então se eu colocar muito para cá, fica muito perto da aresta. Só que se eu colocar muito para frente, fica muito distante. Então tem que ser o meio termo que eu vou ter que seguir como padrão. Então se eu colocar aqui mais ou menos no meio, aqui tem que ser mais ou menos no meio também e assim por diante. Então vamos lá. Vou colocar aqui, 2,5, 3 e pronto. Feito o primeiro buraquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro. Vou fazer aqui, medir e pessoal, vou pular essa parte que é a que você entendeu. Você tem que fazer seguindo essa regrinha para não ficar as folhas desalinhadas nem meio troncha. Então vou fazer com calma aqui e vou pular essa etapa. Vamos ver se deu certo. Vou encaixar direitinho aqui. E... Olha só que legal, olha só. Minha folhinha do Dragon Ball totalmente personalizada pessoal. É assim que você pode criar o seu próprio estilo de página e de fichário do jeitinho que você quiser no Word. E é claro, mais barato do que comprar na gráfica. E pronto pessoal, tá aí. É assim que você faz suas folhas de fichário. Então, qualquer dúvida, mande nos comentários. Se você quer que outros amigos seus tenham essa ideia e você quer compartilhar essa ideia com algum familiar seu, sobrinho, primo, não sei. Para poder você criar suas próprias páginas personalizadas, compartilhe com ele. É claro, para poder acompanhar mais dicas como esta, é só se inscrever no canal Drag Tutoriais. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!